E aí pessoal, mais uma vez Esse trem aqui vibra pra caramba Nessa traseira da Shell ela tripida pra caramba E eu moro num lugar que os asfalto é tudo cheio de remenda Tripida mais ainda E a Shell como é Rabo seco mesmo Não amortece muito atrás dele Então isso aqui balança aqui só Aí é a segunda vez que quebra Já soldei a primeira vez Mas a chapa aqui Essa chapa ela é fina E eu soldei Fazendo um cordão né Na parte que quebrou, um cordão de solda de um lado do outro Mas não tem jeito né Eu vou ter que desmontar tudo de novo até agora Fazer de novo essa solda aí Eu vou ter que desmontar tudo de novo Eu vou ter que desmontar tudo de novo Eu vou ter que desmontar tudo de novo Suspendei a carenagem aqui Mas eu vou ver se eu consigo Suspender Acho que caiu a carenagem ali E aqui já dá pra Suspender sem precisar tirar tudo Já que quebrou aqui Na verdade A solda anterior que eu tinha feito Foi aqui A solda não quebrou Não foi na solda Fiz um cordãozão aqui Como é um lugar que fica escondido Eu nem fiz acabamento Lixar nem nada Deixei o cordão grosso Justamente pra Só que o que que aconteceu Quebrou mais embaixo agora A chapa Que é feito o suporte Ela é fina Quebrou mais embaixo Trepidação aqui Tremendo É um mal crônico Da cheddar Eu vi muita gente Tendo que fazer isso A solda aqui Já vi um vídeo De um rapaz Que tem uma cheddar Mencionando Alguns gastos Que ele tem com a moto Por conta que Ele tem que pagar Pra fazer tudo Porque ele não tem tempo E não manja muito E aí Ficou Oneroso Manter a moto No meu caso Não No meu caso Eu não Não ligue pra nenhum tipo De defeito Que possa surgir Porque eu faço tudo aqui Eu desmonto Monto Soldo Corto Como diz um amigo meu Se Se sobrar A gente corta Se faltar A gente solda Então a gente faz Tudo aqui Beleza Eu desliguei ali A bateria Sortei o polo Positivo Aqui é só pra Amarela E aí E aí Se inscreva. Se inscreva no canal. 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 E o que na verdade quebrou foi mais embaixo agora. Mais chapa, mais embaixo. Mas aqui tá filé. Aqui é só fazer o acabamento. Caso queira fazer, né? E eu não vou fazer não. Aqui eu vou só esperar esfriar. Passar uma tinta aqui, ó. Em cima. E botar a carenagem de volta. Não tem necessidade de fazer acabamento numa peça que fica escondido, né? Do outro lado eu não vou mexer, que tá firme. Deixar, esperar quebrar. Quando quebrar eu mexo. Não vou fazer só do lado de lá não. Lá tá... Quando quebrar aí eu faço a emenda lá. Mas... De lá tá bem legal ainda. Aí. Soldadinho, já pintadinho. Firme pra caramba agora. Agora eu vou aguentar mais uns meses aí de vibração. Ou alguns anos, né? No meu caso eu não sei quanto tempo que eu... Onde eu moro, menino. Asfalto não tem. Parece... É um negócio de louco. É remendo que só um... A moto anda chacoalhando, batendo tudo. É terrível. É uma coisa horrível mesmo. Aí... Tem certas peças que não aguentam. Quebra mesmo. Agora... Pra uso normal aí de estrada, isso aqui dura a vida toda a moto. Quebra nunca. Mas pra mim que roda um lugar que... Chacoalha muito. Asfalto que dá onde eu moro é muito... Na cidade é muito remendado. Trepida muito. Então não tem como, né? Tem certas coisas que vai quebrando mesmo com o tempo. Aí tem que... A gente vai remendando aí. Vamos soldando, vamos cortando, vamos emendando. E assim a gente vai usando a coisa. Beleza. Agora vamos fazer a montagem aqui. Vou botar o parafusinho aqui que segura. Segura a carenagem. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau.